prezados amiguitos vocês sabem já contei aqui algumas vezes que eu tô procurando um apartamento um lugar para morar o kifo qualquer né só para sair daquela da minha pensão que já já deu né cara acho que oito anos ali então além de procurar um lugar para morar eu tô procurando coisas para comprando coisas para montar a casa né não dá para você se mudar simplesmente pelado sem nada então os senhores devem estar se perguntando por você está comprando geladeira televisão sei lá máquina de lavar roupa quase por enquanto estou me preocupando apenas com a a parte decorativa da casa por exemplo falcons olha que demais cara peguei esse falco aqui da estrela foi em 30 anos a estrela nela relançou falcon não só esses mais básicos tem um mergulhador tem outros eu peguei esse aqui eu na verdade nem comprei eu troquei nos meus pontos de cartão de crédito peguei esse aqui maravilhoso estou mais caro salto fantástico que é o paraquedista né olha atrás que bonito velho bem inspirado mesmo no nos anos 80 né e peguei também esse é o mais legal que eu estava esperando na verdade o condor né que é o que é o que é o amigo do falcon vamos dizer assim esse aqui é o inimigo do falcon é o torak né olha aí se dá para ver de ele esses bichos jamais sairão das caixas você sabe muito bem disso você jamais conhecerá a liberdade será sempre um objeto decorativo e esse aqui também esse eu nunca tive eu tive o condor e tinha aquele que você mexia aqui atrás e ele virava os olhos e cara antes de depois dos comandização achava ele virava legal para caralho mas meu brinquedo favorito era o falcon cara era muito mais legal maior né se eu podia articular mexer essa garotada aí que no velho tio babaco falava isso que o como é que a humanidade era nunca mais foi a mesma desde que o mertiolat parou de arder e é verdade cara você jovem dos tempos modernos né tempo contemporâneo jovem do contemporâneo você não sabe a tristeza que dá você quebrar o dedo de um de um comandização e não poder mais pegar na sua arminha né era realmente era era dura era 20 anos 80 era muito mais dura e aquela porra daquele dedo dos facos dos comandização sempre quebravam cara e eu lembro quando surgiu comandização ninguém explicou direito porque que eles diminuíram ficou pequeno não explicavam mas o apesar de ser comandização tinha esse mesmo logo aqui do falcon só que em vez de faltar comandização e esse boneco então uma coisa remetir a outra diferente dos chais juízes que tinha o falcon depois ficou um hiato né ficou um tempo sem o o boneco e aí surgiu os comandização lá pequenininhos no brasil essa passagem foi muito abrupta e ninguém explica nada ninguém explicou nada para a gente então é uma coisa que como me incomodava por que diminuíram mas depois deixei para lá porque realmente os os comandização eram demais né bicho tinha vários modelos várias armas era tão bom pena que o dedo sempre quebrava aí não era tão bom mas fora isso era demais cara nos 80 foram muito bom e aí na época eu lembro que a garotada sempre falava isso que o falcon é o único boneco capaz de comer a barbe né na bundinha que é como ela gosta quer dizer que eu acho que ela que é como ela gosta era o único que você não tem condição de comparar um quem o pobre quem coitado com falcon olha aí ele tinha uma barba malandro isso na época que ter barba não era um negócio de hipster não não era modinha não e podia ter o condor né cara quando era legal pra cara tinha uma espada tem um elmo acho que eu acho não me lembro bem porque os comandização tinha uma fichinha atrás a gente sabia a história deles os falcon falcon não e eu acho que aí ele ele saia uma luzinha esse esse toraco era muito legal cara uma pena que eu não tinha mas eu tinha um condor quando quando eu achava muito bom cara eu acho que o condor ele é um falcon que sofreu um acidente e tiveram que colocar partes de robô nele parte cibernética sei lá isso aqui é demais olha só isso aqui daria um belo pôster não daria não então é isso cara vou deixar esses objetos decorativos lindos objetos decorativos a pena que esse aqui eu comprei todos eu comprei pela internet né mas esse aqui veio com um adesivo horroroso eu fui tirar e machucou um pouquinho a caixa né essas coisas de freaks que até pequenos detalhes incomodam eu quase cogitei tirar esse bicho da embalagem já que a embalagem estava danificado mas não vou tirar né cara eles ficam tão bonitos assim presos olha aí abraços amém amém